Música Carro Bendez agora aqui na Voluntários da Pátria Esquina com a Monsenhor Gersino porque eu estou na Infiniti Veículos, são três lojas na cidade, três endereços na cidade é a loja do homem que mais vende carro no norte de Santa Catarina eu estou falando dele, o Torres, o homem do resto de rico, do filé de boi você vende carro pra caramba, bom dia Torres bom dia, em parceria com o Carro Bendez e Infiniti Veículos mais uma vez trazendo várias promoções pra vocês, final do ano vem pra Infiniti que a Infiniti Veículos tem aqui o Papai Noel já chegou, olha só a primeira oferta eu tenho pra você aqui na Infiniti Veículos, este Fox 1.6 ele é completasso olha só que espetáculo, 2013 é o ano de R$ 36,900 por R$ 31,900 R$ 5.000 de desconto, é R$ 5.000 de desconto agora olha só este Ford Fiesta 1.6 é completasso tá maravilhoso, bem calçado de pneus, 2014 é o ano quer ir para a sua garagem de R$ 36,900 por R$ 31,900 é R$ 5.000 de desconto e se vier amanhã pra loja, ainda tem um chorinho Torres vem pra loja, melhor negociação é Infiniti Veículos vem que aqui dá negócio muito bem, pra fechar as ofertas nós preparamos pra você esta Mercedes C 180 é 1.6, é turbo, é top 2013 é o ano de R$ 74,900 por apenas R$ 57,900 R$ 17.000 de desconto e o desconto é real, pode vir pra cá porque aqui tem vem que a Infiniti Veículos tem promoção de Natal R$ 17.000, abaixo de tabela Mercedes 2013, só a Infiniti Veículos tem vem que aqui tem Rô, 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 Papai Noel já chegou aqui então vem pra Infiniti Veículos